É isso aqui rapaziada da internet que acompanha a Emerson Bras na área. Estamos aqui com o parceirão Guilherme, né Guilherme? É isso mesmo. Guilherme Miliano, que sempre já fez aula comigo num projeto social aí que eu tinha lá na moda toda vez. Léo Garcia, né? Colégio Garcia dava, ó. Vê o tamanho da minha menina, era o tamanho do gigante agora. Virou o gigante, pai. Aí e tal, não interessou muito do instrumento, achou difícil. Aí ele entrou, entrou o Peruche, né? Entrou o Peruche. Entrou o Peruche, virou diretor do Peruche. Agora ele tá em outras escolas que estão trabalhando. Agora é o terceiro milênio, graças a Deus. Antigamente o bicho não trabalhava, era só estudo. Agora o bicho tá todo engravatado aí, todo bonitão. Tá barato, desesperado, né Guilherme? Agora é no band, né? Agora é no band. Ele enviou a postiga minha lá de 30 músicas e falou, pô, vou interessar. Conta a história pra você aí, pô. Vou ficar falando aqui à toa? Fala aí, pô. Fala aí, pô. Aqui o ônibus tá passando aqui, o ônibus de Gapacó passando na avenida aqui. Tão com um parceiro que esqueceu o nome aí, como que é o nome mesmo? Bruno. Bruno, grande Bruno também. Bruno vai ser pai, mano. Aí o Guilherme ouviu a postiga de 30 músicas lá e falou, pô, vou comprar isso aí, pra ver se funciona. Vou comprar a música pra repressar o pagode. E aí, mas valeu, a postiga, como que é? Fala aí pro rapaziada. Aí já pegou a sequencinha e já tá arrependendo aí, ó. Vai, 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 vai. Não sabia isso aí, ônibus? Sabia isso aí, não? Sabia nada, né? Não sabia nada, pegou pela... Fala aí uma sequencinha de pá maior, ré, o famoso dó, né? Aí pegou na pocheira de 30 músicas, conseguiu tirar essa música aí. Manda outra música aí. Outra? Vamos ver aqui. Vai, duas notinhas, tem duas notinhas na pocheira. Isso. Canta aí, canta aí essas aí. Qual que é? Qual que é? É isso aí, se você também quiser comprar a pochira também, só entrar no meu site www.emersonbrasamusic.com.br. E o banjo também, quiser comprar o banjo. Guilherme, eu já tô comprando esse banjo aí, o banjo ali é dele, é esse banjo aí. Mas tem outros lá, é só entrar no site que já tem banjo, cavaquinho, tem tudo lá. Beleza? Falou, rapaziada. Valeu. Valeu, Guilherme. Obrigado, mano. Tamo junto. estou aqui. É tudo isso. Que é isso? Que é isso. E a gente... E a gente vai nernos... É... A gente vai nernos...